É isso mesmo! Deixa eu correr! Toma a águia! Olha lá o cachorro! Ah! Agora outra! Que voltou! A nevar demais! Não! Não é! Oh my! Ganas! Ah! 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 Informações certas pra vocês, tá bom? Sobre Aluguel Aqui, enfim Sobre tudo Mas agora, agora não dá Não dá, tá frio Pra dedéu, ó Tá nevando pra caraca Pra não falar palavrão aqui Porque agora eu sou um cara muito Né? Respeitoso, cara Não fala palavrão Mas O que o YouTube não permite, tá bom? É E é isso, agora eu vou entrar, tá? Tchau Pra completar nesse Dia De Tentar sair de Bariloche Acabou a luz E olha, a gente tá A luz de elas Então A gente vai ter que aguardar Porque olha como tá lá fora Não dá nem pra sair Olha isso Tá tudo coberto de neve Tudo Impossível de sair Infelizmente Acabou a luz porque os fios estão pesados de neve Olha A rua tá intransitável Só que a gente precisa ir Porque eu preciso pegar o voo Senão eu perco mais uma vez E aí o constrangimento E o transtorno é muito pior O que que eu vou fazer Se essas pessoas ainda vierem Olá 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 Olá, como anda? Bom dia Para que se acabe de neve Ah, sim Se não, não Para que se acabe de neve Ah, sim Não dá nem pra sair Obrigado. 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 Obrigado.